E aí pessoal, tudo bem? Nos stories de hoje vocês vão conferir a loja Primark que abriu aqui no Shopping Florida Mall Eu estava devendo a vocês de vir aqui Essa loja é super famosa lá na Europa Já mostrei para vocês aqui algumas vezes nos stories bem antigos A gente nessa loja lá na Disney de Paris porque tem uma bem pertinho No shopping lá perto da Disneyland Já mostrei para vocês também essa loja lá em Praga na República Tcheca Já mostrei para vocês lá em Miami que também tem uma unidade E finalmente abriu essa loja aqui em Orlando Ela fica aqui no Florida Mall É super grande, tem um andar que é só da Disney Então vamos lá ver o que tem de bom aqui nessa loja Ela é conhecida pelos preços super baixos e muitos produtinhos da Disney Então acho que... Eu ainda não entrei, mas eu acho que só ela já vai valer a visita aqui no Florida Mall Ela fica bem aqui na frente da Zara Na frente da American Girl que também é outra loja famosa aqui Aquela loja das bonecas, né? Que parecem crianças de verdade E a loja é gigantesca, tem várias entradas Tem essa entrada Tem uma entrada pelo estacionamento lá do lado Então é só vocês jogarem aí no GPS, né? No Carmo, no Google Maps, no Waze e tudo mais É só colocar Primark Orlando E vocês vão ser direcionados para o estacionamento mais próximo daqui O estacionamento do Florida Mall é gratuito Se você quiser tem um estacionamento wallet aqui também que custa 10 dólares Antes de eu ir lá em cima na parte da Disney Vou mostrar para vocês aqui alguns casacos que tem Então, ó, esses sobretudos aqui por 26 dólares Só tem brasileiro na loja, gente Jaquetinha, 40 dólares Mas essa daqui não é de couro, não Mas está bem bonitinha essa Olha essa sainha aqui também Gente, eu não sei o nome desse material Mas eu comprava muita roupa desse material aqui Lá na loja Zinzane, lá no Rio Essa sainha está custando 14 dólares Olha que gracinha Muito linda E eu achei aqui um blazer também Bem bonito 38 dólares Com a blusinha aqui para combinar, ó 10 dólares essa blusinha E a saia Esqueci o nome desse material Mas ele é tipo uma camurça, assim, sabe? Está muito linda essa saia Olha, tem algumas coisas que estão bagunçadas Essa parte aqui dos pijamas Está desse jeito A gente chegou na loja agora de tarde Provavelmente daqui de manhã vai estar mais arrumadinho Mas olha, tem muito pijama bom Muito Pijama de 6 dólares Pijama de 10 dólares A parte aqui dos pijamas A parte aqui dos pijamas está bem boa Olha essas blusinhas aqui de pijama Que gracinha Toda de rendinha aqui na alça Muito gostoso o tecidinho Olha o preço, gente Essa daqui Deixa eu ver aqui Espera aí Essa outra aqui está também 3 dólares 4 dólares A blusinha, assim Normal, de maga Esses dois conjuntinhos aqui de pijama Também estão bem lindos A gente está brincando aqui Falando que um é do Beetlejuice E um é da Barbie Ó, 24 Uma delícia o tecido E é já a parte de cima e a parte de baixo Calça e manga comprida Mas a gente está achando que tem Muito problema com o tamanho aqui, ó Então esse daqui, ó É bem pequenininho Ou bem grandão Está vendo? Dificilmente você acha um tamanho médio Esse está sendo um problema Mas no geral tudo muito bom Já comecei a achar algumas coisinhas aqui Da Disney Ó, essa bolsinha de pano 6 dólares Essa jaqueta aqui Que está bem bonita Ela é de couro E ó, para vocês verem o valor 10 dólares E essa blusinha do Mickey também Essa jaqueta está 65 Tem esse moletom branco aqui Por 26 Tem capuz Tem bolso E esse outro aqui Por 20 Ele não tem capuz Não tem bolso Mas ó Ele é todo de flanelinha Por dentro Bem quentinho Esse está 20 dólares Cartelinha de brincos Olha que bonitinha 4,50 Tem essa outra aqui Que é mais barata Tem, é claro Muita coisinha de neném 3 dólares Cada peça que tem aqui Então separei aqui Algumas bonitinhas Para vocês verem De férias Bonitinho, né 3 dólares cada um Essa blusinha Esse shortinho Esse outro shortinho também Tudo 3 dólares E essa blusinha Eu ainda vou chegar lá Na parte da Disney Mas até eu chegar lá Tem um caminho longo Até o segundo andar, né Então a gente vai parando em tudo Olha esse casaquinho aqui Para criança De 0 a 3 meses Ele é todo de pelinho Por dentro Gente, adivinha quanto que está isso 20 dólares E é resistente à água Chegou aqui na parte da Disney Que é no segundo andar Gente, olha essa mala de mão Está custando 60 dólares Está muito bonita Toda preta e dourada Bem bonita Bichinho de pelúcia Por 14 dólares Essas bolsinhas aqui Tinha lá também Na Primark de Miami Eu cheguei até a mostrar Para vocês aqui Se você acompanha a gente aqui Há mais tempo Você deve ter visto Ela está custando 18 dólares E aí vem a grandona E mais duas pequenininhas dentro Esse chinelinho aqui Esse chinelinho aqui Está uma graça 11 dólares Tem esse outro aqui Que é todo dos Estados Unidos Um conjuntinho aqui Com sete meias Da turma do Mickey Cada uma com personagem Na verdade São todas da Minnie 7 dólares E a blusinha Igual também Que eu já tinha mostrado Lá na Primark de Miami Também está custando 8 dólares Tem uma sessão Só da Marvel Muito, muito produto Do Homem-Aranha Achei bem legal Essa blusinha aqui Também está bem fofa Dos vilões 8 dólares E o pano dela É bem gostosinho Não é muito quente não Achei bem bonita Essa blusa Não, gente Está de enlouquecer Essa parte aqui da Disney Olha isso 26 dólares Isso daqui É de zíper Vem até aqui embaixo Abre tudo O sapatinho Que coisa mais fofa Esse outro aqui São dois maiôzinhos Da Minnie Deixa eu ver quanto está 9 dólares 3,50 Tem esse outro Que é só a parte de cima Que está 24 dólares E olha Tanto aquele outro grande Quanto esse pequenininho O capuz é assim Que parece que está com A orelhinha da Minnie Isso aqui Isso aqui São 5 babadorezinhos Do Mickey Mickey e Pluto Está custando 8 dólares Pato Donald Que gracinha 9,00 9,00 Na verdade Olha que legal Aqui vocês também conseguem Comprar a orelhinha da Minnie Olha toda de veludinho Aqui é plástico Está custando 6 dólares Está bem feitinha Galochinha da Minnie Olha que fofura 19 dólares Tem de vários tamanhos Inclusive tamanhos um pouquinho maiores Tenizinho Bonitinho, né? Tem esse outrinho aqui Que é tipo um boot Esse está 22 Lindo Tipo sapatilhazinha Essa sapatilha Deixa eu ver aqui Quanto está 20 dólares Já tinha comentado disso Quando fui nas outras unidades Da Primark E o Stitch Ele é um personagem Que aqui nessa loja É o que há Ele é tão popular Quanto o Mickey e a Minnie Então tem muita coisa do Stitch Casaco Blusa Meia Pijama Sapato Tudo Olha um conjuntinho Com 6 calcinhas Do Stitch 8 dólares Olha igualzinho aquele do Mickey e da Minnie Que eu mostrei ali pra vocês Tem do Stitch também Lindo Todo de flanelinha por dentro Também tem o capuz Ó Pra quem gosta do Stitch Também tem aqui A malinha dele Tá custando 60 dólares A pequena De mão E 70 dólares A grande As duas são de 4 rodinhas Olha só que gostosinho Pra ficar em casa Esse pijaminha aqui Você arruma suas roupas Vem direitinho Dá pra botar sapato Dá pra botar calcinha Dá pra botar roupa suja E ó Esse daqui é um kit Com 5 por 11 dólares Do Stitch Vai tudo arrumadinho Na sua mala Não vira Isso é muito bom Amor Essa agendinha Do Stitch Ó 9 dólares Vem com a canetinha Ó Tudo lindo Linda 17 dólares E ela é térmica Deixa o líquido Que você colocar aqui dentro Ou quente Ou frio E ó Canudo de inox Tá bem boa Muito linda Quem tem criança Ou quer comprar De lembrancinha Levar pro Brasil Levar pra casa Pra dar de presente Tem muita coisa De criança Aqui da Disney Dos personagens Essa calça Tá 7 dólares Esse shortinho Tá 4 dólares Muito lindinho Tem muita coisa boa Tem essa Também tá 7 dólares Ela tem ó Elastiquinho Aqui na ponta E ela é toda De flanelinha Por dentro Bem quentinha Achei umas coisinhas De Frozen Aqui também Ó 18 dólares Olha só Toda de purpurina Aqui Muito linda Essa mochilinha Aí também tem Meia Falsinha Muito bonitinha Essas peluças Aqui de vilão Olha Úrsula Tem várias ó Cruella Malévola Malévola Caracinha E as coisas São bem baratinhas Então acho que vale a pena Visitar A loja Assim Tchau 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 Tchau